Ontem à tarde, um temporal causou vários estragos em Buritizeiro e Pirapora, no norte de Minas. Segundo os bombeiros, a chuva durou cerca de 40 minutos. Árvores caíram, casas e comércios foram alagados. Meu Deus do céu! Até no norte de Minas está chovendo! Vamos ver, balança aí! Pois é, Pirapora e Buritizeiro são cidades vizinhas. Os municípios são banhados pelo Rio São Francisco. Segundo o corpo de bombeiros, o temporal começou por volta de 2 da tarde e durou 40 minutos. Foi tempo suficiente para causar bastante estrago, viu? Foram registrados cerca de 30 chamados. Prédios e casas foram destelhados, árvores caíram e houve também muitos pontos de alagamento. Em Buritizeiro, por exemplo, o Monumento do Cristo se partiu com a força do vento. A estátua tem 8 metros. Na Praça dos Pescadores, o vento arrancou telhas e bares e casas foram invadidas pela água. No momento da chuva, veículos que estavam estacionados na rua foram atingidos pela correnteza. Já em Pirapora, o que chamou muito a atenção dos moradores foi essa árvore que caiu em cima de um veículo estacionado perto da orla. O carro ficou todo destruído. Por sorte, não havia ninguém no veículo. Creches e escolas foram destelhados. O centro de convenções da cidade, veja só, janelas foram arrancadas e os móveis ficaram todos revirados. Muitas ruas em Pirapora ficaram alagadas. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. A Secretaria de Governo, Infraestrutura, o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão mobilizados para avaliar os estragos. Desde ontem, vias estão sendo desobstruídas e equipes estão atendendo a população nos pontos mais atingidos. Segundo os bombeiros, o mesmo está sendo feito em Buritizeiro. A Prefeitura de Buritizeiro informou que as aulas em creches e escolas não precisaram ser suspensas. Um levantamento dos danos causados nas duas cidades será feito ao longo do dia. Júnior Oliveira, para o Balanço Geral.